Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. O seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. Para quem segue meus endereços na internet, nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, o facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube paulomaciel. Bom, edição de sábado, domingo e segunda-feira, edição tripla, é para você que está sempre ligado nas informações. Sábado, dia 7, domingo dia 8, segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Olha, no sábado, dia 7, os santos reverenciados pela Igreja Católica Apostólica Romana são Teodoro, Bem-aventurada Lindalva Justo de Oliveira, Luciano e Raimundo de Penhaforte. A Igreja vivencia ainda o tempo do Natal. Janeiro é o primeiro mês do ano, com 31 dias ao mês da paz e da fraternidade universal. Temos o Dia Mundial da Religião neste mês, o Dia Nacional do Aposentado, do Carteiro, e está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se na quarta-feira, 21 de dezembro de 2022, às 18h48. Olha, no sábado, dia 7, a fase da lua é cheia, que começou no dia 6. É o sétimo dia do ano, faltam 358 dias para terminar 2023. Comemorações, dia do leitor, dia da liberdade de cultos. Dia 8, domingo, fase da lua, cheia. Oitavo dia do ano, faltam 357 dias para terminar 2023. Os santos são Antônio de Categeró, Severino Teófilo e Apolinário de Hierápolis. Comemorações, Dia Nacional do Fotógrafo e da Fotografia. Dia da Epifania do Senhor Jesus Cristo, com solenidade na Igreja Católica Apostólica Romana. E leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Eu acho que eu tenho até aqui uma reflexão deste Evangelho. É importante passar para vocês, não é? É do Frei Robson Luiz Scudela. No Natal do Menino Jesus, Deus se manifesta à criação. Um menino nos foi dado e pôde ser visto e adorado pelos magos. A celebração da Epifania expressa uma manifestação de Deus a todos os povos e torna evidente que, para o ser humano encontrá-lo, deve percorrer um caminho. Mesmo que saibamos o lugar onde nasceu o menino, isso não basta. É necessário fazer o caminho dos magos com as fadigas, dúvidas e esperanças sob a orientação da estrela que aparece e se esconde. Sair do seu lugar para ir ao encontro do Senhor, desejando encontrá-lo. É para onde nosso coração nos conduz, pois dentro de cada um de nós há saudades do Senhor e o desejo de encontrá-lo constantemente, pois ele é a própria vida daquele que o procura. Olha que bonita reflexão, neste dia 8 de janeiro de 2022. Bacana mesmo, né? Dia dos Reis Magos, a visita dos Reis Magos para ver Jesus. Eles vieram do Oriente e foram até a Gruta de Belém, onde estava Jesus. Vamos agora aos dados sobre o dia 9 de janeiro de 2023, segunda-feira. A fase da Lua, que começou no dia 6, ainda é cheia. Nono dia do ano, faltam 356 dias para terminar 2023. É dia de Santa Marciana, São Félix e São Vidal. Comemora-se o dia do Fico, dia do Astronauta, festa do Batismo do Senhor Jesus Cristo, na Igreja Católica Apostólica Romana. E leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos do 13 ao 17. Então, na segunda, é o dia do Batismo do Senhor. Temos também a reflexão da irmã Roberta Peluso. O tempo do Natal, que se encerra com a festa do Batismo do Senhor, é o tempo das manifestações de Deus. Ele manifesta-se do nascimento do Menino Jesus e também na Epifania, quando o Deus Menino é adorado pelos magos. Quando Jesus é batizado por São João Batista, há a manifestação da Santíssima Trindade. O Filho santifica as águas do Rio Jordão. O Pai dá testemunho em favor de Jesus, seu Filho amado. E o Espírito Santo desce em forma de pomba. Que a celebração do Batismo do Senhor nos torne sensíveis às manifestações de Deus em nossa história, para que possamos estender a mão amiga ao necessitado e bem dizer o Senhor pelas maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Assim, nós que somos batizados em Cristo, tornamos-nos filhos amados de Deus. Que bacana também, né? Mais uma belíssima reflexão. Parabéns à irmã Roberta Peluso, irmã católica. É importante a gente refletir. Porque muitas vezes ouvimos a palavra de Deus e não entendemos. Então, a reflexão vem em boa hora. Depois você reflete mais lendo o Evangelho. Agora, vamos aos indicadores da economia brasileira. O salário mínimo nacional, R$ 1.320,00. Começa a valer neste mês de janeiro. Você que recebe salário mínimo, começa a valer neste mês de janeiro R$ 1.320,00. A medida provisória, o documento, estipulando o novo salário mínimo, não sei se foi realmente medida provisória, mas foi um documento, foi emitido pelo presidente Jair Bolsonaro antes de terminar o seu mandato. Taxa Selic, 13,75% ao ano, divulgada em dezembro de 2022 pelo Banco Central. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, do IBGE, 5,9%, divulgada em dezembro de 2022. Agora eu tenho aqui cotações de quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios. Quinta, dia 5 de janeiro, o Arábica Bebida Dura, R$ 957,00, Arábica Bebida Rio, R$ 908,00, Conilombica Corrida, tipo R$ 7,8,00, R$ 669,00. No mesmo dia, o mercado financeiro em São Paulo se comportou assim. O dólar teve baixa de 1,8%, cotado a R$ 5,35,00. A bolsa B3 fechou em alta de 2,1%, registrando 107.595 portos. Manchetes do jornal A Tribuna, jornal editado em Vitória, mas que circula de forma impressa em vários municípios capixabas, nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Edição de sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. Futebol, dança das cadeiras no gol, troca de goleiros, hein? Festa nos bares, na sexta. Verão, dia de paciência para ir às praias, engarrafamento é mais intenso na véspera do fim de semana, principalmente para quem vai para o litoral. É uma legenda de fotografia. Agora temos uma outra informação que eu acho que saiu na coluna errada. Nutridicas deve ser saúde ou coisa assim, mas colocaram nutridicas, mas é saúde da pessoa. Não é alimento, né? Nutridicas. Melasma, que atinge mais as mulheres, não dói e nem coça, mas pode afetar a autoestima de quem o desenvolve. Melasma. Não tem nada a ver com nutridicas, hein? 15 cursos rápidos em alta para aumentar renda neste ano. Entre as opções, há cursos nas áreas de gastronomia, beleza, tecnologia, negócios, que até podem ser feitos em poucas horas. A renda pode chegar a 5 mil reais, segundo especialistas. Aula de equilíbrio e força no mar. A professora Giovana e as alunas Priscila e Renata, Luna e Marcele, praticam exercícios sobre stand-up podal na Praia do Iat, em Vitória. A T2 está de volta neste domingo. Então, o jornal atribuna com suas manchetes. Vamos a outra notícia? Olha, nesta segunda-feira, dia do batismo do Senhor Jesus, tem terço dos homens na Catedral de Colatina, hein? Você está convidado às 18 horas para rezar junto com os homens. Terço dos homens às 18 horas na Catedral, no centro da cidade de Colatina. E o evento religioso é coordenado por Nino Nauman, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Professor Valmiro ou Vital Pelisson. É uma das lideranças que estiver presente no dia. Ainda mais nesse tempo de verão, muitos colatinenses costumam viajar para casas de praia. Muitos dos colatinenses têm casa na praia ou parentes e costumam viajar. Mas na segunda-feira, não sei se eles já estarão todos de volta. Famosos! Olha, gente! Músico de pagode falece aos 48 anos. Conhecido como Renatinho, vocalista Renato César Alves de Oliveira, do grupo de pagode Boca Louca, morreu aos 48 anos após enfarte no Rio de Janeiro. O falecimento se deu na quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, no Instituto Nacional de Cardiologia, no bairro das Laranjeiras, após o cantor ter sofrido ataque cardíaco em show do conjunto no dia anterior. Foi o segundo enfarte no intervalo de pouco tempo. O outro aconteceu há sete meses, segundo o site jovempan.com.br Olha, mais uma morte de pessoa em idade de trabalho. Ondas do mar matam. Surfista baiano morre aos 47 anos em praia portuguesa. O surfista brasileiro Márcio Freire morreu precocemente aos 47 anos de idade. na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. Minha nossa senhora. O falecimento aconteceu em Portugal, após acidente, quando ele surfava numa praia de Nazaré. O esportista baiano foi socorrido, mas teve uma parada cardiorrespiratória. Mesmo com tentativos de reanimação, a morte não foi evitada e ele faleceu na praia. De acordo com notícia publicada na mesma data pelo site jovempan.com.br, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da Leiria. Freire morava no Havaí e surfava em ondas gigantes. Nossos pêsames pela morte do Renatinho e também pelo surfista Márcio Freire. Loteria de números. Vamos falar de Mega Sena? Mega Sena acumulada tem prêmio de 7 milhões e meio neste sábado. O concurso 2.551 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, em São Paulo, não teve acertador na faixa principal das seis dezenas. Os números sorteados foram 0, 1, 25, 29, 43, 46 e 48. O próximo concurso 2.552 ocorrerá neste sábado com estimativa de prêmio de 7 milhões e meio de reais. Já existe o acumulado superior a 3.241.000. A quina do último concurso teve 49 ganhadores. Cada um vai receber mais de R$ 35.900. Vamos ver quem fez quatro números. Foram 2.428 apostadores. Eles têm direito a R$ 1.035 cada um. A arrecadação total somou mais de R$ 30.518.000. As apostas podem ser efetuadas até as 19h, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica. A aposta mais simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20h. Se você quer saber mais, entra lá no site da Caixa. Loterias.caixa.gov.br Celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana em Colatina, o meu município base de onde eu falo para todos vocês que assistem ao Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá. 7 de janeiro de 2023, sábado, às 19h, tem missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. No mesmo horário, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caserna, comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Agora vamos ver o domingo, dia de missa de preceito para o católico. Domingo 8 de janeiro de 2023, às 7h, celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Então, a primeira missa, às 7h. Muita gente gosta de ir logo na primeira das 7h, né? E aí fica com o domingo livre para fazer o bem. 8h, celebração da palavra com o diácono Amauri Braz Caserna, comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. 9h, celebração eucarística com o padre Valdeci na Catedral. 9h também tem celebração eucarística, é o sinônimo de missa, com o padre Hernandes Samuel Fantin, na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Às 10h30, celebração de batizados com o padre Valdeci na Catedral. 19h, celebração eucarística sinônimo de missa com o padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, dia do Batismo do Senhor Jesus, no Rio Jordão. É, celebração do batismo. 19h, a missa será celebrada, será presidida, pelo padre José Valdeci Romão, para o local, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Se você quer mais informações, pode ligar para o número 2102-5010. Vamos ver aqui o funcionamento da Secretaria Paroquial da Catedral. Das 13h às 18h, na segunda-feira, no horário das 8h às 11h, o atendimento é no edifício João Paulo II. De terça à sexta-feira, das 8h às 11h, das 13h às 18h, no sábado, das 8h ao meio-dia. Agora temos o telefone da Paróquia Santa Clara, onde existe o Mosteiro das Irmãs Claristas. Muitas pessoas gostam de assistir missa no mosteiro. Então, vamos lá, telefone do mosteiro, 3721-0864. A missa diariamente, de segunda a sábado, às 7h da manhã. Nos domingos, às 8h. Tem outro telefone da Paróquia Santa Clara? Tem sim, 999-34-5155. Agora da Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, na zona norte da cidade, o bairro mais importante economicamente de Colatina. Vamos ao telefone, 99507-2251, para quem quiser saber o horário de missas na matriz Imaculado Coração de Maria. Concurso. Olha, locais de prova para futuros guardas civis de Vila Velha são divulgados, hein? Os locais onde os candidatos farão provas do concurso da Guarda Municipal de Vila Velha, na Grande Vitória e Espírito Santo, foram divulgados pelo Instituto Consulplan, banca organizadora do Sertame. Os 6.402 inscritos farão as provas nas Faculdades Novo Milênio, Estácio de Sá e Vila Velha, Estácio de Sá e Vila Velha, Multivix e UMEF Jofre Fraga. UMEF é a Escola de Ensino Fundamental. Para acessar o local de prova, o candidato precisa entrar no site da banca e verificar o cartão, utilizando o CPF. A primeira fase do concurso será realizada neste domingo, 8 de janeiro de 2023, às 8 horas. As 70 questões valerão 110 pontos. Serão cobrados os conteúdos de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, legislação de trânsito, legislação da guarda e conhecimentos específicos. Para a prova objetiva, é preciso ter caneta azul ou preta, fabricada em material transparente. O candidato deve levar o cartão de confirmação de inscrição e identidade original. Serão permitidos recipientes de armazenamento de lanche de rápido consumo e bebidas fabricadas com materiais transparentes, sem rótulos que impeçam a visualização de seu conteúdo. O concurso terá sete etapas. Prova objetiva, entrevista de heteroidentificação, investigação social e teste de avaliação física. Também avaliação psicológica e exames médicos. Exame bitoxicológico, avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo e o curso de formação também. Após todas as fases, o candidato aprovado no número de vagas poderá receber até R$ 3.500,00 para exercer 40 horas semanais. Endereços. Vamos lá, endereços. Faculdade Novo Milênio, fica na Avenida Santa Leopoldina, 840, Coqueiral de Itaparica, Faculdade Estácio de Sá, Rua Cabo Ailson Simões, 1170 Centro, Omef Jofre Fraga, Rua Águas Claras, sem número, Vale Encantado, Multifix, Rodovia do Sol, 3.990, Jóquia e de Itaparica. Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá bom. A informação foi passada para você e boa sorte quem vai fazer o concurso. Futebol! Vamos falar de futebol, que tem muita gente que gosta de futebol, hein? É importante! Tem férias, mas tem futebol também. Jogos de sábado, domingo e segunda-feira. Temos jogos internacionais e nacionais Copa São Paulo Júnior. Neste sábado, às 19h30, dia 7 de janeiro de 2023, tem Ercílio Luz, de Santa Catarina e Vasco da Gama. Neste domingo, 10h45, dia 8 de janeiro, Penapolense, de São Paulo e Cruzeiro. Às 13h30, Manchester City e Chelsea. Futebol internacional. 16h45, Milan e Roma. 17h, Atlético de Madrid e Barcelona. Domingo, dia 8, ainda, 19h30, 15h, de Jaú e Flamengo. Na segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023, às 11h, São Carlense, de São Paulo e Botafogo. Às 15h, Barretos, de São Paulo e Atlético do Paraná. Segunda-dia 9, às 17h15, Taubaté, de São Paulo e Fluminense. E às 21h45, Ferroviária de São Paulo e Corinthians. É o futebol para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Agora, vamos falar sobre a cerimônia fúnebre do Papa Emérito Bento XVI, sepultado no Vaticano. Depois de estar no centro da peregrinação ininterrupta de mais de 200 mil fiéis à Basílica do Vaticano durante três dias, o corpo do Papa Emérito Bento XVI foi introduzido na noite de quarta-feira em um caixão de cipreste, no qual foram colocados o palio, moedas e medalhas do pontificado e o rogito. É um texto guardado num cilindro de metal que recorda os traços marcantes da vida e do seu ministério desde o nascimento até os últimos dias. Após o funeral presidido pelo Papa Francisco, o caixão de cipreste foi colocado num revestimento de zinca e depois no caixão de madeira para ser finalmente sepultado nas grutas do Vaticano na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. A informação é do site do Vaticano. Bento XVI morreu no dia 31 de dezembro de 2022. Ele foi o 265º Papa. Sua memória permanece no coração da Igreja e de toda a humanidade. Josef Aloysius Hatzinger, eleito Papa em 19 de abril de 2005, nasceu em Markterhamin, no território da Diocese de Passau, na Alemanha, no dia 16 de abril de 1927. Seu pai era comissário de polícia e vinha de uma família de agricultores da Baixa Baviera, cujas condições econômicas eram bastante modestas. A mãe era filha de artesãos de Rimmstein, no lago Xi'an, e antes de se casar, trabalhou como cozinheira em vários hotéis. Passou a infância e a adolescência em Kralstein, pequena cidade perto da fronteira com a Áustria, a cerca de 30 quilômetros de Salzburg, onde recebeu sua formação cristã, humana e cultural. O tempo de sua juventude não foi fácil. A fé e a educação da sua família prepararam-no para a dura experiência dos problemas associados ao regime nazista, conhecendo o clima forte de hostilidade para com a Igreja Católica na Alemanha. Nessa situação completa, ele descobriu a beleza e a verdade da fé em Cristo. De 1946 a 1951, estudou na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising e na Universidade de Munique. Em 29 de junho de 1951, foi ordenado sacerdote, iniciando o ano seguinte a atividade docente na mesma escola de Freising. Posteriormente foi docente em Bonn, Minster, Tübingen e Regensburg. Em 1962, tornou-se perito oficial do Conselho Vaticano II, como assistente do cardeal Josef Frings. Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou o arcebispo de Munchen e Freising, que recebeu a ordenação episcopal em 28 de maio do mesmo ano. Como lema episcopal, escolheu Cooperatores Veritats. O Papa Montini o criou e o proclamou cardeal, atribuindo a ele o título de Santa Maria Consolatrice al Tiburtino, no consistório de 27 de junho de 1977. Em 25 de novembro de 1981, o Papa João Paulo II nomeou o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e em 15 de fevereiro do ano seguinte, renunciou ao governo pastoral da arquidiocese de Munchen and Freising. Em 6 de novembro de 1998, foi nomeado vice-decano do Colégio dos Cardeais. E em 30 de novembro de 2002, tornou-se decano, tomando posse do título da Igreja Suburbicariana de Hóstia. Na sexta-feira, 8 de abril de 2005, presidiu a Santa Vista Fúnebre de João Paulo II na Praça de São Pedro. Ele foi eleito Papa pelos Cardeais reunidos no conclave em 19 de abril de 2005 e assumiu o nome de Bento XVI. Da sacada central da Basílica, apresentou-se como humilde trabalhador na vinha do Senhor. No domingo 24 de abril de 2005, iniciou solenemente seu ministério petrino. Bento XVI colocou no centro do seu pontificado o tema de Deus e da fé, na procura contínua da face do Senhor Jesus Cristo e ajudando todos a conhecê-lo, em particular, mediante a publicação da obra Jesus de Nazaré em três volumes. Uma obra extraordinária, tornou-se até filme. Dotado de vasto, profundo conhecimento bíblico e teológico, teve a extraordinária capacidade de elaborar sínteses iluminadoras sobre os principais temas doutrinários e espirituais, bem como sobre as questões cruciais da vida, da igreja e da cultura contemporânea. Ele promoveu com sucesso o diálogo com os anglicanos, com os judeus e com os representantes de outras religiões, assim como retomou os contatos com os padres da comunidade São Pio X. Em fevereiro de 2013, ele renunciou, alegando problemas de saúde. Após uma breve permanência na residência de Castelo Gandolfo, viveu os últimos anos de sua vida no Vaticano, no mosteiro Mater Ecclesia, dedicando-se à oração e à meditação. O Magistério Doutrinal de Bento XVI está sintetizado nas três encíclicas Deus Caritas Est, 25 de dezembro de 2005, Spé Salve, 30 de novembro de 2007, e Caritas Inveritate, 29 de junho de 2009. Entregou à igreja quatro exortações apostólicas, numerosas constituições apostólicas, cartas apostólicas, bem como as catequeses propostas nas audiências gerais e as alocuções, inclusive as pronunciadas durante as 24 viagens apostólicas que realizou pelo mundo. E, diante do relativismo crescente e do ateísmo prático sempre mais difundido, em 2010, com o moto próprio, Ubi Cunc et sempre instituiu o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, para o qual, em janeiro de 2013, transferiu as responsabilidades no campo da catequese. Lutou firmemente contra os crimes cometidos por representantes do clero contra menores ou pessoas vulneráveis, chamando continuamente a igreja à conversão, à oração, à penitência e à purificação. Como teólogo de reconhecida autoridade, deixou um rico patrimônio de estudos e pesquisas sobre as verdades fundamentais da fé. Bento XVI, brevemente, será declarado santo. Um resumo aqui das palavras do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, quando tomou posse, porque ele passa a dirigir, a comandar a terceira economia da América Latina. E aí, São Paulo é o mais importante estado brasileiro. Já estive várias vezes em São Paulo, gosto muito desse estado, que é uma segurança para o nosso país em termos de economia. Discurso de posse, então, vamos lá com alguns cortes. Quero expressar gratidão, que é uma forma singular de reconhecimento. Gratidão a Deus por revigorar nossas forças, preparar o nosso caminho e conduzir nossos passos sob a sua vontade. Gratidão à minha família, que é a minha fortaleza. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, pelo presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio, que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia. A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados de pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo e, por que não dizer, desmoralizam a própria democracia. Olha, palavras fortes estas de Tarsísio Gomes de Freitas. Neste movimento, eu e outros técnicos chegamos ao primeiro escalão do governo federal e nunca nos faltou incentivo, patrocínio, apoio, que foi premiado, no caso da infraestrutura, por leilões de concessão, com modelos inovadores, vitoriosos, em um momento desafiador e por reformas de marcos importantes referendados pelo Congresso Nacional. Expresso ainda a minha gratidão a Felício Ramut, vice-governador de São Paulo, um grande amigo que a política me deu, que em um gesto de grandiosidade abriu mão de seu projeto para caminhar comigo. gestor experimentado, bem-sucedido por onde passou, trouxe uma densidade ao nosso nome, a Guilherme Afif Domingos, que além de um grande professor, se tornou um amigo e uma pessoa que fez toda a diferença na construção desse projeto. Ao presidente do meu partido, o deputado federal Marcos Pereira, que me acolheu nos quadros do Republicanos. Também agradeço aos presidentes dos partidos que fizeram parte da nossa coligação, em especial ao ex-ministro e futuro secretário do governo, Gilberto Kassab, ao senador Marcos Pontes, deputados, prefeitos, vereadores, amigos, que mais uma vez acreditaram em mim e resolveram me acompanhar. Agradeço aos meus 13 milhões e meio de votos dados pelos paulistas que aceitaram e acreditaram no meu projeto. Vamos trabalhar na construção de consenso, de convencimento por meio do trabalho técnico e de transparência, respeitando as diferenças com uma atitude propositiva. Vamos buscar a maioria para realizar programas e manter profundo respeito pelos adversários. O diálogo será importante para aglutinar as bancadas em torno dos interesses do Estado de São Paulo, de forma a suprir uma grande lacuna. Desde a década de 30 do século passado, há um desbalanceamento entre o peso econômico e o peso político. São Paulo precisa ter mais voz. O compromisso com o desenvolvimento, com o Estado, que é a locomotiva econômica do país, que merece uma economia dinamizada e aberta, parceira e empreendedora, parceira, melhor dizendo, do empreendedor e da iniciativa privada mais competitiva e mais integrada internacionalmente. São Paulo pode e deve ser protagonista nos processos de transição energética, líder em economia verde, exemplo de investimentos sustentáveis. Disse ainda Tarcísio de Freitas ao tomar posse no governo do Estado de São Paulo. Sabemos que os fluxos financeiros estarão fortemente aderidos aos padrões ambientais. O compromisso é de acionar alavancas do crescimento, o aumento da oferta de energia, a diminuição da carga tributária, a oferta de crédito para micro e pequenos empreendedores, os investimentos pesados em infraestrutura, a capacitação profissional e a digitalização. Mas o crescimento econômico não é um fim em si mesmo. Há uma razão para que persigamos insistentemente o crescimento, o resgate social. Dignidade é uma palavra-chave. Não podemos ficar inertes ao sofrimento cotidiano de dependentes químicos amontoados nas cracolândias, insensíveis com a situação de quem não tem abrigo, emprego, futuro. Não podemos achar normal a fome. E, em um mundo que dispõe de tanta tecnologia, não podemos tolerar o analfabetismo. Podemos e devemos contribuir para o aumento da oferta de moradia para a revitalização dos centros urbanos, para a melhoria da mobilidade, para a melhoria do ensino, para a melhoria do serviço de saúde, para o fortalecimento dos programas de transferência de renda e combate à pobreza. Como será bom ver jovens acessando, pela primeira vez, o mercado de trabalho por meio do programa Jovem Aprendiz Paulista? Em tempos de 5G, disse Tarcísio de Freitas em sua voz, Em tempos de democratização de acesso a dispositivos móveis, precisamos fazer mais com menos, mudar os modelos de prestação do serviço público, usar maciçamente tecnologia em prol do cidadão. Será necessária a criatividade para aumentar significativamente os investimentos em universalização do saneamento básico e, ainda assim, reduzir tarifas para concluir o rodoanel com a linha 17, para fazer o metrô alcançar mais pessoas ou para ver ligações ferroviárias saindo do papel para acabar o que ficou pelo caminho. Hoje é dia de pensar e exaltar São Paulo. Pelo Brasil, passa-se o melhor. Finalizou. O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi um grande ministro do governo Bolsonaro, ministro da infraestrutura, e foi premiado sendo eleito governador do maior estado da federação. A população sabe que fez a melhor escolha. Quem se humilha será elevado. Palavras de Jesus Cristo. Quando a gente pede alguma coisa a Deus, Ele pode nos dar três respostas. Sim, não ou espere. Palavras do professor Filipe Aquino. Outra informação. O ateu, ao fazer o bem, faz filantropia. Já o cristão faz o bem ao irmão por amor a Deus, ou seja, pratica caridade. Frase retirada de um sermão de padre catórico. Quando você aponta o dedo para o outro, tem três dedos apontando para você. Fala de um pastor evangélico na TV. Ouvi a palavra do Senhor, magistrado de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e do 16 ao 20. Deus é misericordioso, sim, mas é justo também. Ou seja, errou e pediu perdão, é perdoado. Mas tem que pagar pelo erro cometido. É uma paráfrase de explicação do professor Filipe Aquino no YouTube. Vamos a outra informação. Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida. Que frase bonita. Não me preparei para a morte, mas para o encontro com quem foi a razão de toda a minha vida. Jesus Cristo. Palavras do Papa Emérito Bento XVI. Nossa vida é presente de Deus. O que fazemos com ela é presente para Deus. Façamos o bem, então. Frase que eu colhi na TV Pai Eterno. Agora, muitos fazem jejum para ficar mais magros, mas não fazem o jejum penitente para Deus. Martírio por Jesus Cristo é um caminho do amor. É um caminho de amor. O nosso Deus, Jesus, mostrou seu amor por nós morrendo na cruz e ressuscitando. O nosso amor por Deus deve ser demonstrado amando também os nossos irmãos. A carne na Bíblia é a inclinação ao prazer desmedido. Os bichos entendem que tudo que é prazeroso, que não dói, é bom. O homem, o humano, entende que o ato da injeção de uma vacina dói, mas é bom em sua finalidade para o corpo. O humano precisa da verdade. Paráfrases sobre falas do Padre Douglas Pinheiro. Um dia andarão de mar em mar procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Amós 12, versículo 12 do capítulo 8. Vaidades, corrupção, estruturas demoníacas estão levando a humanidade à condenação eterna. Palavras do Bispo Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias em Homilia, dia 1º de janeiro de 2021. Deus usou, ou seja, deu dons, homens, para fazer a vacina. E agora muitos posam ao lado de vacinados para se promover. O que cura é o próprio corpo humano, mas o remédio apenas estimula a produção de anticorpos. Paráfrase do texto do pastor Valdemiro Santiago, dia 21 de janeiro de 2021. A pessoa quer ser rica, famosa e depois poderosa, disse o jornalista Tiago Rocha, falando sobre uma apresentadora que quer, queria, ou quer, alçar altos voos políticos. O rei Saúl foi o primeiro suicida da história sagrada. Pastor Valdemiro Santiago, no dia 29 de janeiro de 2021, na TV Mundial. Eu respeito seu diploma e você respeita a minha fé. Também palavras do mesmo pastor. As pessoas se amam, as coisas se usam. Não devemos amar as coisas e usar as pessoas. Adorar somente a Deus. Padre Duarte Lara, no canal Canção Nova Play. Não tenho medo do inferno, tenho sim compaixão daqueles que desdenham do inferno. Eu mesmo cunhei esta frase. Só existem esses dois destinos para jovens que entram no tráfico de drogas, cadeia ou cemitério. Foi a chamada de uma matéria jornalística do Balanço Geral da TV Vitória, no dia 13 de março de 2021. Adorar a Deus é ler a Bíblia, orar e cantar. Um pastor de igreja adventista na TV. A imprensa morreu e esqueceram de avisar. Rodrigo Tolentino, em seu canal no YouTube, em 14 de março de 2021. Hierarquia dos Anjos. Primeiro lugar, os arcanjos. Chefes dos Anjos. Segundo, querubins. Terceiro, serafins. Quem se rebelou contra Deus foi um querubim, conforme Ezequiel 28, versículo 14. O que não é natural, não é moral. Professor Felipe Aquino, na internet. O templo é lugar de gratidão, não de obrigação. Padre Christian Shankar. Canal Luz e Vida. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. João, capítulo 8, versículos do 21 ao 30. Rezar com automatismo vale um montão. A prece automática que você fala é muito melhor do que ficar pensando besteira. Professor, saudoso professor, filósofo Olavo de Carvalho. A verdadeira humildade é reconhecer nos outros as qualidades que você não tem. Saudoso Arnaldo Sacomani, em programa de entrevista na web. Para ver o pecado grave, a pessoa tem que saber, querer e fazer. Professor Felipe Aquino, no dia 29 de março de 2021. Pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Olha só a pena que parte do jornalismo esteja se transformando num gênero de ficção. Canal do Youtube Alexandre Garcia, sobre notícias alarmistas que não se concretizam. No dia 1º de abril de 2021. Es pó e em pó te has de tornar. Frase bíblica de Gênesis, capítulo 3º, versículos do 19 em diante. Homem é igual a humus, igual a pó, igual a terra. Aliás, o mundo é o navio que está afundando e nossa tarefa não é salvar o navio e nem consertá-lo. Nosso trabalho é salvar o maior número de pessoas possível antes que ele afunde. Teólogo Moodi, baseado no Salmo 46. A alma que não reza, que não medita, é uma alma que não respira. É uma alma anêmica. Se a pessoa não comer e não beber, o corpo morre. A alma também morre sem oração. Professor Felipe Aquino. Vamos lá. Instalar CPI neste momento é o mesmo que querer trocar o pneu do carro em movimento. É tudo que a população não quer e nem merece. Senador Fernando Collor de Mello, no dia 13 de abril de 2021. Como é que numa CPI, pessoas que deveriam estar no seu banco dos réus são os interrogadores dos outros? É uma inversão de valores. Canal do jornalista Alexandre Garcia, 7 de junho de 2021. Outra frase. A morte é o começo da eternidade com Deus ou com o maligno. A escolha é feita somente nessa vida. Novela Gênesis, em cena da morte de Sara. Deus é incriado. Deus sempre existiu. Não tem princípio e nem fim. Professor Felipe Aquino, em seu canal no YouTube. Na CPI, tem sujeito cheio de pecados querendo apontar pecados dos outros. Pastor Valdemiro Santiago, em pregação, no dia 4 de julho de 2021. A fé e a ciência caminham juntas, mas a fé chegou primeiro, porque é de Deus, enquanto a ciência é do homem. Foi um fiel da igreja do poder de Deus, mostrando sua gratidão por sua vida. Agora temos uma frase aqui do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 7 de agosto de 2021. Ele diz, é fácil ser comunista num país livre. Quero ver ser livre num país comunista. Shalom Adonai, é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, ou El Shaddai, significa Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso. E Maranatá, do aramaico, significa Vem Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai ser o juízo final. Prepare-se. Arrependa-se dos seus pecados. Tchau. E Maranatá, do aramaico, significa Vem Senhor Jesus.